Olá meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. Além disso, eu também espero que vocês fiquem tão felizes quanto eu fiquei vendo essa notícia, tá? Não sei se vocês repararam aí que o cenário mudou um pouquinho, estou fazendo umas mudanças e quero um feedback de vocês. O que vocês acharam? Ficou melhor assim, mais próximo? Então me deixem aí no comentário. Outro recado, muito importante. Primeiro link da descrição aí é a nossa página no Facebook. Entrem lá, curtam a página e compartilhem os vídeos. Precisamos atingir o maior número de pessoas. Despertar esse povo, tá? Tem um povo que ainda está dormindo e nós precisamos acordá-los. Eles podem ser a diferença na eleição, tá certo? Gente, a notícia é interessantíssima, mostra o carinho, mostra o apreço com que o governo federal vem tratando do Brasil. Mostra que o Brasil tem governantes sérios, que tem um governo que se preocupa com o brasileiro e se preocupa com o crescimento do Brasil, o progresso chegando aqui no Brasil. Tudo isso vem sendo demonstrado em todos os setores do governo. Esse, em especial, tem trabalhado dia e noite, tem sido destaque, que é o Ministério da Infraestrutura. Então eu vou colocar aqui a notícia para vocês verem o que o ministro Tarcísio está fazendo agora. Tarcísio embarca neste sábado aos Estados Unidos para vender super concessões. Agenda inclui encontros como fundos, como BlackRock e Lizard, além do Citibank e outras instituições financeiras. Inframonte dos Leilões, com destaques como a Dutra, começa no próximo dia 29. A semana será movimentada para o Ministério da Infraestrutura. Tarcísio Freitas viaja neste sábado para os Estados Unidos com o objetivo de atrair investimentos para as rodadas de concessões do último trimestre de 2022. O ministro participa de um roadshow de cinco dias em Nova York com os fundos como o Lazar, como um portfólio de 8,3 bilhões de dólares em infraestrutura, BlackRock, Jeep e o australiano McQuarrie, que vem intensificando os aportes no Brasil. É um fundo que já vem intensificando, vem investindo mais no Brasil. Por quê? Esses caras sabem como ganhar dinheiro. Eles sabem que aqui no Brasil eles vão ganhar. Então eles vão investir aqui. A carteira de projetos que será apresentada aos investidores internacionais traz os 19 ativos que devem ser licitados até o final do ano. Entre eles, a rodovia Dutra, com data marcada para 29 deste mês. Previsão de 14,9 bilhões de reais de investimento. Então vejam só. Isso é uma previsão. Pode ser superior como já aconteceu anteriormente. Considerada a joia da coroa, é a companhia de docas do Espírito Santo, a Codesa. Primeira estatal a ser privatizada na atual gestão. O leilão de dois terminais de movimentação de combustíveis do Porto de Santos, programado para o dia 19 de novembro, 950 milhões de reais. Também deve ocupar um lugar de honra nas reuniões com os fundos e instituições financeiras. Trata-se da maior carteira de ativos leiloados do mundo, diz Freitas. A expectativa é que multinacionais como a francesa Vint Airports, que venceu o leilão de sete aeroportos na região norte em abril deste ano, comecem a participar do mercado de rodovias. Veja só que interessante. O ministro está fazendo algumas concessões, como a rodovia Presidente Dutra, que tem um movimento gigantesco. Qualquer investidor do mundo gostaria de investir ali. Por quê? Ele sabe que vai ter um bom retorno. E isso vai melhorar ainda mais a rodovia. Vai trazer mais segurança para o motorista. Vai trazer uma série de benefícios. É muito melhor do que estar na mão do Estado. Onde as empresas estatais servem apenas como cabide de emprego. Olha, partido tal ganhou. Então nós vamos colocar pessoas trabalhando lá. Olha, vamos fazer um concurso público. Tem 600 pessoas para fazer essa função, mas nós vamos aumentar aí. Vamos colocar mais gente. Quando o setor privado, o que ele visa? O lucro. Então ele vai empregar uma certa quantidade suficiente de pessoas. Vai colocar benefícios para atrair mais usuários, etc. É uma coisa boa. Todas as estradas privatizadas do Brasil são as melhores estradas. Difícil. Porque você hoje tem um ministro que, sabe, cuida com carinho. Tem melhorado as estradas do Brasil. Mas isso vai durar até quando? O governo Bolsonaro chegará a 2026, no máximo. Será que depois dele teremos outro ministro que vai trabalhar desse modo? Será que no próximo governo o ministro Tarcísio não vai estar eleito para outro cargo? Tudo isso fica de questão. Então nós temos que aproveitar investimentos. Isso vai gerar emprego no Brasil. Vai trazer uma série de benefícios. Então é importantíssimo, tá? Onde eu parei? O setor também deve atrair grupos como o McQuare, que estaria de olho nas concessões de estradas do Paraná. Cerca de 3,3 mil quilômetros devem ser leiloados no último trimestre, com investimento estimado de 43 bilhões de reais, tá? Bancos como Citibank e JP Morgan também revelaram interesse em conversar sobre a venda de ativos de infraestrutura no país, de transporte no país. A organização da agenda de encontros, que acontecerá em Nova York, coube à Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. O leilão de grandes aeroportos, como o de Viracopos, em São Paulo, já entrou no radar dos investidores, segundo a entidade. Com a retomada do fluxo de passageiros, é natural que os aeroportos atraiam interesse do mercado internacional, diz Adalberto Dural Bueno Neto, gerente de investimentos da Apex Brasil. Pouco antes de embarcar para os Estados Unidos, Tarcísio Freitas conversou com a Exame. Veja a seguir os principais trechos da entrevista exclusiva. Aqui você vai ter a entrevista dele, tá? É bem grande, mas vamos aos pontos mais importantes aí. Em relação à carteira de 19 leilões de infraestrutura de transportes, deve acontecer até o final do ano. Que tipo de ativo deve gerar maior interesse dos fundos estrangeiros? Abre aspas aí, que aí já é o Tarcísio, tá? É uma entrevista, perguntas e respostas do ministro. Dessa vez chegamos com uma condição privilegiada de dizer que, entre todos os países do mundo, temos em curso o maior e mais diversificado portfólio de projetos de infraestrutura de transportes. Evoluímos na modelagem dos projetos nos marcos regulatórios e também no fortalecimento da regulação. Foram 74 ativos concedidos desde 2019, que geraram 74 bilhões de reais em investimentos privados contratados. E muito importante, impacto estimado de 1 milhão de novos empregos. Então vejam só como é positivo você privatizar. Você quebra dois fatores aí que você vai atingir. Uma, você acaba com o cabide de empregos. Por quê? Você privatizou a estatal, não tem mais como o governo que assumir chegar e falar olha, nós vamos aumentar o número de funcionários aqui, vamos indicar fulano, fulano, fulano e fulano e colocar pessoas que não tem nem competência, que muitas vezes não aparecem no local para trabalhar e acabam recebendo. Por isso que você via estatais dando tanto prejuízo no Brasil. Hoje elas dão lucro. Por quê? Tem um governo sério, um governo competente. Então olha só a importância, 1 milhão de novos empregos gerados. Tudo isso devido às privatizações, às concessões que foram feitas. Mas quais leilões programados ainda para este ano devem atrair mais atenção? É inevitável falar que o leilão da Nova Dutra, a rodovia de maior movimentação em toda a América Latina, atrai todo o interesse. Estamos falando do maior leilão rodoviário de nossa história. Há também os terminais de líquidos da Alamoa, no Porto de Santos, o maior leilão portuário dos últimos 20 anos. Então vocês vejam, não é uma questão de falar, olha, não, vamos entregar, como a esquerda fala, vamos entregar o patrimônio do povo. Não, você está passando para a iniciativa privada. O governo não é empresário, o governo não tem que cuidar de empresas. O governo, sabe, estatal, no máximo, estatal na área de defesa. O restante devia ser tudo privatizado. Tudo privatizado. Onde você tem privatização, você tem concorrência, você tem melhores produtos e você tem menores preços. Só a concorrência consegue fazer isso. Produtos melhores com preços menores. Sem concorrência, vejam só o que acontece aqui no Brasil com a Petrobras. Você só pode comprar de um fornecedor. Se ela quiser vender a 10 reais o litro, ela vai vender. Não tem de quem comprar. Por isso que você tem que ter concorrência. Você tendo a concorrência, teria mais oferta, melhor gasolina e menor preço. Isso não acontece porque ficam com essa. Não, o petróleo é nosso. Gente, o governo vai faturar de todo jeito. O Brasil vai faturar de todo jeito. Sendo empresa estatal ou sendo empresa privada. A diferença é que vai acabar privatizando, acaba com cabide de empregos, acaba com desvio de dinheiro. Acaba com uma série de coisas que os políticos não querem que acabe. Por isso, tanta repulsa às privatizações. A MP das ferrovias que estabelece o regime de autorizações para operação e construção de novos trechos e acaba com a obrigatoriedade da realização de leilões para ampliação do modal deve ser votada em breve no Congresso. Como o senhor avalia a nova regulamentação? O novo marco regulatório deve atrair em um primeiro momento grupos que já têm planos de negócios aqui e buscam verticalizar sua logística, como portos privados, plantas de celulose e a indústria de minérios. Também estamos vendo concessionárias enxergando a oportunidade de ampliar sua malha e atrair mais cargas. Esse é o primeiro movimento. Em breve, esperamos atrair mais entrantes, inclusive para o transporte de passageiros. Vejam só, eu postei recentemente no Twitter, um pouco antes desse novo marco regulatório, falando que sonho com um dia que vou poder viajar pelo Brasil de trem. Não porque seja um transporte mais rápido, não porque seja um transporte mais seguro, mas simplesmente pelo prazer de poder admirar, com certeza temos lindas paisagens, poder admirar a beleza do meu país, porque não temos isso hoje. E com esse marco regulatório, nós em breve, se Deus quiser, teremos aí as primeiras linhas de passageiros com trens modernos, trens mais rápidos. Tudo isso porque a iniciativa privada vai sempre querer fazer o melhor. Porque atrai mais passageiros, mais dinheiro, eles arrecadam mais, tem maior receita, maior lucro. Tudo isso só é possível atraindo a iniciativa privada. Você não vai fazer isso estatal. Se for estatal, vai virar cabide de emprego, vai virar corrupção, vai virar um monte de coisa. Então vocês vejam a importância. Eu separei esses trechos da entrevista aqui porque são realmente importantes. Esse marco regulatório que vai poder aí, vai renovar as ferrovias do Brasil, é uma coisa impressionante. Está sendo tudo feito nesse governo. Mas aí você tem as manifestações, que é as manifestações da esquerda pedindo, olha, fora Bolsonaro. Eles não sabem nem do que acusar Bolsonaro. Eles inventam narrativas. Olha a CPI, a palhaçada que é. E é por isso que é tão importante vocês mostrarem ao povo esse tipo de vídeo, que é para o quê? Para mostrar o que o governo vem fazendo. Muita gente não tem acesso. Muita gente não vê. E cabe a nós mostrarmos. Por quê? A grande imprensa não vai fazer. Tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos.